Salve, eu sou o Júlio Brunegra, Zervando na área, meu papai do céu, trazendo notícias do Mengão, o jogo de ontem, mano, foi pra quem teve nervos de aço, porque rolou de tudo e mais um pouco no jogo do Flamengo de ontem contra o Criciúma, 2x1, mais 3 pontos e seguimos vivo no Campeonato Brasileiro, isso que importa independente das polêmicas, e teve polêmica, isso daí a gente não pode negar, vai ter torcedor negro aí assustado, eu também fiquei assustado com o que aconteceu, e os antes, claro, dizendo que foi Varmengo mais uma vez, mas estou aqui pra provar e comprovar aqui que isso não é Varmengo e que isso já estava escrito, não foi escrito ali naquela hora, naquele momento, claro, então já existia aquela regra e eu vou dizer pra vocês aqui, e vamos comentar também sobre esse jogo do Flamengo aí, galera, que deixou meu coração com papai do céu, mano, que jogo foi esse? Eu pensava que ia ser um jogo tranquilo com a volta dos uruguaios, nada disso, papai, deixou a gente cada vez mais preocupado, Flamengo bem aí atordoado no início do jogo, querendo botar, impor velocidade, mas a grama também do estádio Mané Garrincha, horrível, horrível, não dava pra impor um jogo mais rápido, Flamengo tentou, perdeu muita bola, jogadores perdendo muito a bola, perdendo muita calma também, não tocando a bola, e o Criciúma se aproveitando disso, né, jogando aí no contra-ataque, sabendo marcar melhor do que o Flamengo, coisa que o Flamengo não estava fazendo, não estava conseguindo marcar por pressão, estava lamentável o primeiro tempo do Flamengo, até que Criciúma foi lá e fez 1x0, cara, lamentável, mas vamos tocar nesse assunto daqui a pouco, vou falar sobre a polêmica que teve nesse jogo, claro, tem que começar algo com ela, porque foi o Adão da rodada, porque foi aquele pênalti marcado, aonde a bola jogada da arquibancada para o campo, foi utilizada para bater na bola do jogo, impedindo o Cebolinha de chutar a bola direto para o gol, aquela bola aí direto para o gol, o Cebolinha estava armando aquele chute, então, aquilo ali ocasionou um pênalti, e eu falei, não é possível que vão dar esse pênalti para o Flamengo, mas deram, porque aquilo ali está na regra, eu nem sabia disso, galera, muitas pessoas também com certeza não sabiam dessa regra, então, eu fiquei surpreso, acho também que você, torcedor rubro-negro, que me assiste também, deve ter ficado surpreso, isso foi inédito no futebol brasileiro, eu acho que sim, não der mole, foi inédito no futebol mundial, porque aconteceu, cara, tudo acontece com o Flamengo, até coisas inéditas, então, aconteceu uma coisa inédita, que todo mundo ficou ali de boca aberta, mas estava na regra, o jogo do Flamengo e Criciúma, na tarde do sábado, no Mané Garrincha, reservou um lance raro no futebol, só dizendo assim, raro, muito raro mesmo, um pênalti de tacada de sinuca, aos 39 minutos do segundo tempo, o Cebolinha recebeu na área, e armou para finalizar, mas o Barreto chutou a segunda bola que estava em campo, e aí, elas se chocaram uma na outra, desarmando o atacante Cebolinha para fazer o gol, o árbitro Maguilson Lima Barbosa, marcou o pênalti na hora, no ato, segundo o livro das regras da FIFA, na página 102 do artigo 1 da regra 12, é tiro livre direto, se alguém arremessar um objeto na direção da bola, de um adversário, ou de um membro da equipe da arbitragem, ou tocar na bola com um objeto, de acordo com o comentarista de arbitragem do grupo Globo, o PC Oliveira, o pênalti foi bem marcado, galera, eu fiquei assim, em choque, quando esse pênalti foi marcado, sério, tem uma ação proposital do Barreto, jogando a segunda bola na principal de jogo, essa segunda bola, de acordo com a regra, ela é considerada um objeto torcedor pro livre, toda vez que usa um objeto, e arremessa contra o adversário, ou a bola do jogo, é tiro livre direto, pênalti bem marcado, e muito tem se falado, se o árbitro deveria paralisar o jogo pra ter, por causa das duas bolas em campo, de houver aí uma interferência na partida, cara, ele tava de costas, assim que a bola caiu, eu vi esse lance, eu tava prestando muito bem no jogo, prestando muita atenção nesse jogo, assim que o árbitro, tem um lance, que ele vira de costas, porque a bola, ela volta pra depois, o Cebolinha, progredir pra dentro da área, essa bola, quando ela cai no campo, ela cai quando o árbitro tá de costas, assim que o árbitro volta, aquela bola já tá em campo, não na visão do árbitro, já tá no pé do Barreto, e o Barreto já bate naquela bola, batendo na bola do jogo, então galera, foi pênalti, tá, então tiro livre direto, com o objeto na bola de jogo, dentro da área, sabe que é tiro livre direto, é pênalti, então foi pênalti, jogo do Flamengo aí, o Flamengo iniciou jogo muito mal, no primeiro tempo, como eu já falei, ansioso, Cristiúma se aproveitou disso, e marcou o seu gol, Flamengo teve um pênalti, marcado, não em campo, nesse daí, o pênalti não foi marcado em campo, e assim, o pênalti acabou acontecendo, visto pela arbitragem de Vá, chamando o árbitro, o árbitro foi lá, e marcou o pênalti, infelizmente, Pedro não conseguiu aproveitar a oportunidade, bateu muito mal esse pênalti, eu senti que ele tava meio tenso, nesse jogo, galera, desculpa, os latidos de cachorro, tem muito cachorro aqui onde eu moro, eu sempre falo isso, então fica uma latição danada, e eu tenho que gravar, e sempre que eu gravo, infelizmente, os cachorros latem, eu não sei porquê, parece que eles têm um sentimento comigo, uma premonição, porque sempre que eu começo a gravar, eles começam a latir, então, seguindo aqui, e aí, aos 39 minutos, perdeu o pênalti, mas com a bola correndo, com a bola em jogo, o Pedro foi lá e conseguiu marcar o gol, de empate do Flamengo, 39 minutos depois, do segundo tempo, aconteceu esse pênalti, que a gente tá comentando aqui, que foi dentro da regra, e bem marcado pelo árbitro, e o Gabigol foi lá e marcou o seu gol, graças a Deus que tem o Gabigol, e ele também soube bater muito bem aquele pênalti, muito bem, e nós continuamos vivo no Brasileirão, e você antes, que ficou lá agorando, morde as costas, porque agora, vai ter que aturar, que o Flamengo vai vir, embalado, tenho certeza, isso daí foi pro Flamengo, ficar ligado, que não pode dar mole, pra nenhum outro time, mesmo independente, se é time pequeno ou não, todos os times estão ali, pra tentar prejudicar, o máximo o Flamengo, ninguém vai fazer nada, pra dar de bandeja, esse campeonato brasileiro, pra gente, então tem que ficar atento, no final do jogo, o Gabigol foi entrevistado, sobre a sua permanência, no Flamengo, é claro, ele já fez o gol, virou o jogo, e a torcida, gritou, fica Gabigol, dentro ali, do Mané Garrincha, e aí, ele respondeu, na reportagem, a minha vontade, todo mundo sabe, foram acordadas, muitas coisas, que não foram cumpridas, ele quis dizer, que falaram uma coisa, pra ele, de renovação, e acabou, não cumprindo, não agiram, de uma maneira boa, na minha opinião, na opinião dele, não agiu, de uma boa maneira, o Flamengo, por ele ser ídolo, do Flamengo, beleza, você é ídolo, Gabigol, mas não mais do que o Zico, mas está maneiro, afirmou o Gabigol, as coisas estão em aberto, tudo pode acontecer, o que eu posso fazer, é me dedicar, ao máximo, aos treinos, isso nunca faltou, buscar o meu espaço, e tentar sempre voltar, a ter um ritmo de jogo, em minutos, a minha confiança, é muito grande, em mim, eu sei que eu posso, entregar bastante, o que eu posso fazer, é continuar assim, treinar bastante, e ajudar o Flamengo, completou o Camisa 99, em entrevista, ali dentro, do Mané Garricha, na sua saída, do campo, Gabriel Barbosa, que foi fundamental, para o Flamengo, hoje, conseguiu se movimentar bem, e eu acredito, que se o Pedro, tivesse batido, aquele pênalti também, esse segundo pênalti, eu acho que bateria mal, do mesmo jeito, parecia que ele estava, tenso, para bater pênalti, naquele jogo, então, o Gabriel Barbosa, estava ali na hora certa, no momento certo, por isso, que ele é o predestinado, como todo torcedor rubro negro, já apelidou ele, carinhosamente, de predestinado, e o Mengão, continua vivo, no campeonato brasileiro, morde a costas, antes, morde as costas, Botafogo com 39 pontos, está em primeiro, e o Flamengo com 34 em segundo, Palmeiras em terceiro, com 33, São Paulo com 30, Bahia com 30, Cruzeiro 29, Fortaleza 29, Atlético Paranaense 25, nono, Vasco da Gama, Bragantino com 22 pontos, Atlético Mineiro com 22 pontos, Juventude com 20 pontos, vou só até o décimo segundo, que lá para baixo, não me importa, eu brigo para o topo da tabela, é ali que a gente está brigando, e agora, a responsabilidade ficou, para os jogos, para os próximos jogos, que vão ter aí, e vamos ver o que vai acontecer, e é isso, torcedor rubro negro, eu vou ficando por aqui, antes de mais nada, vou pedir, para vocês que não é inscrito, se inscrevam aqui no canal, acionam o sino, e deixam o seu like, e coloca aqui nos comentários, o que você achou também, sobre esse pênalti, dessa, né, que foi batida aí, que estava dentro da regra, e eu, como torcedor rubro negro, não sabia, mas, descobrimos, no jogo do Flamengo, ontem, contra o Criciúma, e saímos com 3 pontos, é o que importa, saudações rubro-negras, fiquem todos com Deus, fui família, e saudações rubro-negras, e saudações rubro-negras, e saudações rubro-negras, e saudações rubro-negras, e saudações rubro-negras,